Jornalistas brasileiros de mais 100 países começam a chegar ao Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e o local de trabalho da imprensa nacional e internacional será no Rio Media Center, inaugurado hoje. Chegou a hora de mostrar ao mundo como o Rio de Janeiro se tornou uma cidade olímpica. Para auxiliar o trabalho da imprensa nacional e internacional a fazer a cobertura não esportiva da cidade maravilhosa, o Rio Media Center abriu as portas para os jornalistas nesta quarta-feira. A ideia é ajudar na divulgação da rotina da cidade e das transformações urbanas que ficarão como legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O espaço é resultado de uma parceria entre o governo federal e a prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, participou da inauguração do local. A prefeitura fornece aqui a todos aqueles que trabalharão nos Jogos uma estrutura muito qualificada, muito produtiva e sem dúvida nenhuma que permitirá que cada um de vocês possa exercer o seu trabalho da melhor forma, com tudo aquilo que é necessário para que a cobertura, não só esportiva, mas a cobertura de todos os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro nesses próximos dias possa ser feita da melhor forma possível. É daqui que a imprensa nacional e internacional vai poder escrever sobre as belezas naturais do Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa. Além disso, os jornalistas também vão poder divulgar pontos turísticos, a cultura da cidade e o comportamento do Carioca. O Rio Media Center vai oferecer salas de trabalho com acesso gratuito à internet, estúdios para rádio e TV, além de equipamentos de uso compartilhado, como impressoras e telefones. Os telões vão transmitir as competições dos Jogos. Para o ministro, o legado das Olimpíadas não vai se limitar ao Rio de Janeiro. Foram construídos centros de treinamento e equipamentos que serão depois destinados no pós-Jogos Olímpicos a todas as regiões brasileiras. E dentro disso, nós estamos aperfeiçoando a nossa rede nacional de treinamento. Na semana passada, nós já tivemos a publicação da portaria que instituiu as normas e a rede nacional de treinamento. E o nosso cronograma é apresentar até o próximo dia 3, provavelmente faremos em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a partir daí o anúncio final e a formatação final. A intenção é unificar os equipamentos e o funcionamento desses equipamentos em todas as regiões do Brasil.